12-09-05-05, certo? Eu queria que a minha produção pegasse aí, falasse, imagens ao vivo, lá da faixa de Gaza, a gente está acompanhando essa, toda essa história envolvendo ali a invasão, a tentativa de invasão do Hamas a Israel, Israel está aí retaliando isso, é uma coisa que acontece há anos, e assim, muita gente está preocupada que se, em relação ao posicionamento do Brasil, se podem entrar em guerra conosco, etc, muita gente criando fake news nas redes sociais, por isso que é muito importante você saber por onde que você se informa, não é que você recebe um link aí no grupo do WhatsApp, uma mensagem encaminhada, e aí você já acredita fielmente que isso é verdade, não faça isso, é por isso que existem jornalistas, veículos de comunicação em trabalho, para trazer a melhor informação para você, tem gente que fala assim, ah, mas veículo é comprado, ah, não sei o que, quem quer causar essa confusão perante a sociedade é quem quer ficar mentindo para você, né? Aqui no Grupo Meu Norte a gente trabalha, eu principalmente aqui, nossa equipe, Programa da Tarde, a gente traz de fato as coisas apuradas, a gente traz de fato o que está acontecendo, sem qualquer tipo de manipulação. Aqui o jornalismo, aqui é o jornalismo raiz, tá? Tanto de celebridade como de notícias sérias, aqui é jornalismo raiz. E aí a gente tem imagem ao vivo, vamos colocar já já, da faixa de Gaza, né? Que é para onde o mundo está olhando agora, esqueceram até da Ucrânia, né? O mundo está olhando ali para a faixa de Gaza, a gente sabe que várias pessoas inocentes estão morrendo no meio desse ataque, obviamente que a gente espera que tudo termine bem, apesar de já estar uma tragédia irreversível, de centenas de pessoas já morreram no meio desses ataques e a gente vem trazendo a cobertura para você dessa história, que é triste, é dramática. Vejo muita gente prestando condolências aí nas redes sociais, prestando apoio a Israel, que foi quem foi atacada, no caso, né? Inclusive, a Israel ainda não usou a sua força total por conta justamente de reféns que o grupo Hamas havia levado. Hoje, entre o quinto dia de guerra, de conflito, né? Que foi realmente inesperada, já é considerada uma das maiores das últimas décadas, uma tragédia sem precedentes a brasileiros. Entre esses reféns que foram levados hoje, justamente, no quinto dia de guerra, lá na região de Israel e a faixa de Gaza. Por lá também, entre esses reféns, há crianças, há idosos, há realmente uma situação muito difícil. Por quê? Nem o Hamas, apesar dos últimos anos ser um grupo extremista, inclusive considerado terroristas por outros países, como o próprio Estados Unidos, outras potências mundiais, acaba trazendo em acordos que foram feitos de que algumas regiões poderiam, sim, ser ocupadas, mas que Israel não. É o que eles não permitem realmente que Israel esteja à frente ainda do poder da região, de terra, realmente conflitos que acontecem e que já ceifou a vida de centenas de civis, pessoas inocentes, que não tinham nada a ver. Hoje, o Brasil trouxe, em uma operação já considerada a maior realizada pela Força Aérea Brasileira, 211 brasileiros, entre eles, inclusive, haviam piauienses, aqui onde fica, inclusive, a sede do Grupo Meio Norte. Outros aviões devem chegar até o domingo, com mais brasileiros que estão na região. A preocupação maior é justamente para brasileiros que estão na faixa de Gaza. Por lá, são cerca de 50 pessoas que estão numa situação onde há conflitos diários, ou lançamentos de mísseis, e que vivem sob esse temor, realmente, de que a qualquer momento podem ser um dos alvos, podem acabar perdendo a vida. É uma situação que a gente realmente fica muito triste. Inclusive, essa mesma imprensa que eu acabei de falar, que trabalha para levar informação para você, informação de credibilidade, está lá, fazendo a cobertura disso, correndo risco de vida, porque nunca se sabe, ao momento em que uma bomba vai explodir, ou que um terrorista vai aparecer e matar quem vem pela frente, porque é isso que eles estão fazendo, está fazendo a cobertura para trazer a informação para o grande público, trazer a informação para o mundo inteiro. É uma cobertura tensa, triste. Acho que o jornalista que trabalha no meio de uma situação de guerra como essa tem que ter o psicológico fora do comum, tanto para ver os corpos, ver o que acontece e tal, e o risco eminente de morrer, de morrer trabalhando, trazendo a informação. Aí vem o Zé Ruela, no grupo de WhatsApp, sentado com o bumbum no sofá, não faz porcaria nenhuma da vida, e fica falando, ah, os jornalistas têm que ir inventando um monte de história. Isso me revolta muito, me revolta demais. Infelizmente, hoje a internet acabou sucateando a profissão de jornalista. Mas, enfim, tem a imagem aí, da faixa de Gaza? São imagens ao vivo. Lá é noite ou é dia? Lá é noite, né? Lá é noite, já. Tem a nossa, que é a nossa AFP, que é uma parceira do Grupo Meu Norte. A gente tem essa transmissão também de lives ao vivo, que mostram, porque Gaza a gente sempre destaca, porque realmente estão concentrados os maiores alvos dos ataques, bairros inteiros foram dizimados, realmente uma cena que a gente só costuma ver em filmes e em guerras do passado, mas que agora a gente vê tornando-se repetidas, realmente, tanto na questão da Rússia e Ucrânia, e agora, nessa situação que era inesperada, né? Porque o que chamou mais atenção, o que os estudiosos, os cientistas políticos apontam, é que ninguém realmente, nenhum sistema no mundo, era capaz de prever esse ataque. O que aconteceu. O que aconteceu. Inclusive, Israel está aí, imagem ao vivo agora, lá da faixa de Gaza, tá? Inclusive, Israel, que tem o sistema de inteligência mais elogiado do mundo, né? Sim. Para prever ataques e etc e tal, não conseguiu identificar esse ataque a tempo, né? Esse ataque surpresa que acabou pegando o mundo de surpresa. Essas são imagens ao vivo desse momento. Aparentemente está tudo muito calmo lá, né? Aparentemente, mas é aí que está o perigo, né? Que geralmente, quando as coisas, é tipo na nossa vida, né? Quando parece que deu, que está tudo certo, está tudo calmo, acontece uma reviravolta bem grande. Bem, e a gente vai seguir acompanhando, né? Esse caso, são 10 horas e 25 minutos, né? Pelo horário lá, da faixa de Gaza, nesse momento. Aqui no Brasil, são 4 horas e 25 minutos, pelo horário de Brasília. Então, a gente segue acompanhando. E o nosso jornalismo aqui da TV Meu Norte vai atualizando você durante toda a nossa programação, que realmente é uma situação preocupante, que chama a atenção. Fala, Paulo. E só para destacar, hoje pela manhã, desde o início da manhã, né? Na verdade, desde o início dessa guerra, desse conflito, desde o último sábado, a Rede Meu Norte vem trazendo plantões ao longo da sua programação. E hoje, a jornalista Cintialages madrugou realmente lá em Brasília, à espera dessa primeira aeronave da Força Aérea Brasileira, que trouxe os primeiros brasileiros nessa operação de repatriação, né? De brasileiros que estavam na região de Israel, de Jerusalém, principalmente muitos que faziam um turismo religioso, aquela que é uma área onde é muito frequentada durante todo o ano por pessoas que vão até Israel, que vão a Jerusalém, para conhecer ali onde as escrituras, né? Onde realmente nasceu. E muitos desses brasileiros, inclusive os piauienses, que chegaram nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, relataram justamente isso. E ao mesmo tempo também que, desde que foram... Toda a situação aconteceu, elogiaram a questão do suporte que receberam do Itamaraty, né? Mas ainda assim, realmente muito abatidos, todos realmente com um semblante de preocupação, porque ainda são muitos dos brasileiros que estão por lá. E acima de tudo, já foram muitas vidas perdidas lá na região onde está acontecendo todo esse conflito. Bem, a gente segue acompanhando toda essa tragédia aqui no programa da tarde e também no jornalismo da TV Meio Norte. Lembrando, pode encher a tela mais uma vez, são imagens ao vivo da faixa de casa. Graças a Deus, né? Estamos aí... Está calmo, né? Por enquanto. Imagina como é que é dormir, né? No meio de uma situação dessa. Como é que é dormir no meio de uma situação dessa. Deve ser desesperador, realmente, você fechar os olhos e não saber se vai acordar, né, Val? É isso mesmo. E apesar de que já ser uma área que constantemente existem esses conflitos, e por conta disso, o que ainda acaba trazendo um certo, vamos dizer, alento a algumas pessoas, são aquelas que têm acesso a alguns bunkers, que são justamente quartos super protegidos, com estruturas super reforçadas, blindados, que trazem ali um certo, vamos dizer assim, não diria tranquilidade, mas que mostram para essas pessoas, né, uma sensação de que estão seguras. Mas, ainda assim, há o perigo de serem vítimas, né, dos mísseis, das bombas. Por lá, já são quase 2 mil mortos, 1.800 mortos confirmados, ou seja, entre esses mortos brasileiros que estavam no festival, que foi o primeiro a ser atacado ainda no sábado, né, os primeiros mísseis a atingir esse festival de música eletrônica, onde estavam muitos jovens, muitas pessoas que realmente estavam ali para se divertir e acabaram perdendo a vida. Na manhã desta quarta-feira, mais de 600 mil pessoas já estavam sem energia, sem água potável, sem alimentação, ou seja, e sem ter a possibilidade de chegar a esses insumos, porque as estradas estão fechadas, há uma certa represália das pessoas de se aproximarem, chegarem realmente à região onde os conflitos estão acontecendo, por medo, porque é natural que isso aconteça em um momento de guerra como esse. Por isso, o governo, realmente até israelense, pediu que as pessoas que puderem poupar alimentação e água, que façam isso, porque eles não dão a segurança de que os supermercados, os mercados vão ser reabastecidos nesse momento. Por isso, é preciso que as pessoas também levem, inclusive, para esses bunkers, insumos, né, alimentos, para que elas possam ter a garantia também de que não vão ficar nem com fome, nem passar sede. É que eles podem passar vários dias, né, dentro desses bunkers aí, e como a gente falou agora há pouco aqui no Programa da Tarde, esse é o olhar do mundo agora, preocupado com essa guerra, com a escalada dessa guerra. O Hamais entrou de maneira violenta, né, sangue frio, bebês foram executados, pessoas inocentes foram executadas no meio dessa guerra, que, para a gente, né, do Brasil, é uma guerra completamente sem sentido, apesar de a gente viver aqui uma eterna guerra civil, né, que várias pessoas são assassinadas por dia aqui no Brasil, por conta da violência, pessoas também inocentes, né, isso é importante enfatizar, e é realmente muito preocupante. E a gente segue acompanhando todo o desenrolar, como o Valdelúcio falou, as pessoas atingidas por essa guerra, não é só quem faleceu, mas as cidades que são destruídas, a escassez de comida, a escassez de água potável, as pessoas não podem voltar à sua vida normal, né, por conta que não pode sair na rua, tem que ficar trancado num bunker, como o Val acabou de explicar aqui. Então, realmente, é uma situação extremamente preocupante, e é uma aflição muito grande. Imagina você que mora aí na sua casa, você está assistindo agora o Programa da Tarde, no conforto da sua casa, você imagina viver numa situação como essa, na iminência de que uma bomba pode cair na sua cabeça, de que alguém pode entrar na sua casa e executar por conta de fanatismo religioso, né, que o principal, a principal briga entre o Hamas, no caso a Palestina e Israel, é por conta de religião. Obviamente que o Hamas não representa o povo palestino, né, é um grupo terrorista, que surge a imagem de maneira muito triste, muito dolorosa, muito dramática isso. Bem, a gente segue com imagens ao vivo aí da faixa de Gaza, pode colocar aí tela cheia, aparentemente está tudo tranquilo, está tudo calmo, essas são imagens geradas pela AFP, né, que é uma agência internacional no qual tem parceria aqui com o Grupo Meio Norte, que está gerando essas imagens ao vivo, repetindo, lá são 10 horas e 31 minutos, né? Lá são 10 horas e 31 minutos, é umas 6 horas de diferença, está quase chegando aí na hora de todo mundo dormir, etc., mas sempre em estado de alerta, sempre em alerta por conta do que pode acontecer a qualquer momento, e a gente segue trazendo essa cobertura para você aqui no programa da tarde, um programa de entretenimento, mas também um programa de jornalismo que deixa você muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Bem, tem uma fumaça ali no fundo, né? Mas provavelmente foi de algo que aconteceu mais cedo, não é de agora. A gente segue acompanhando aqui no programa.